Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, levando para você a informação Precisa Notícia em primeiro lugar. E nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, você participa pelo WhatsApp. Vamos colocar aqui na tela, é o canal de interatividade com o nosso povo 997824426. O problema do seu bairro, da sua rua, entre em contato com a gente, tá bom? É isso aí. E vai se inscrevendo, se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, isso. E adicione o sininho para que a gente possa estar sempre notificando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Vamos lá, nesta terça-feira, olha, teve ontem uma inauguração de uma nova unidade básica de saúde aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, foi lá no bairro São Francisco 2, na rua Cariris, né? Teve a presença do secretário estadual de saúde, Alberto Canamura, que foi representado, claro, pelo governador do estado de São Paulo, que não pôde comparecer. Ele representou, né? O secretário estadual de saúde, Alberto Canamura, representou o governador João Dória, que não pôde comparecer na inauguração ontem, né? Devido ao mau tempo, né? As péssimas condições climáticas na capital paulista, né? Ele tá aí a vim de helicóptero, mas devido a esse mau tempo não foi possível. A UBS Dr. José Tojeiro de Andrade começa a atender a partir da próxima quinta-feira a um prédio de mais de 600 metros quadrados. Foi 3 milhões e meio de investimentos, 3 milhões e meio de reais de investimento aí do governo do estado, né? Agora, é mais um postinho, né? Mais uma UBS, o prefeito disse que vai ter médico, hein? Prefeito, palavras do prefeito, hein? Agora, o que não pode acontecer, de repente, é a pessoa ir lá e ficar aguardando, ela vai lá, pega a fila de madrugada, aí tem-se uma quantidade de senhas que são distribuídas, é o que acontece na UBS lá no bairro São Fernando, é o que acontece na UBS ali da Vila Grego. Tomara que todos que forem lá sejam atendidos, né? Porque muita gente enfrentam filas pra pegar essas senhas e ainda não é atendido naquele dia. Mas o prefeito ontem falou, representando aí o governador, o prefeito da cidade falou sobre essa nova UBS aqui de Santa Bárbara do Oeste. Põe no ar! Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 3, 4 anos, em parceria com o BIT, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e que tomou uma celeridade nesses últimos meses, com o entusiasmo, o vigor da administração estadual do governo do estado de São Paulo, através do governador João Andorra. Muito bem, tá aí, né? O prefeito falando, até a outra antiga UBS que atendia ali ao lado do Distrito Policial, vai ser ali uma referência agora de atendimento à mulher, né? A saúde da mulher. E foi anunciado também de que aquele prédio que era pra ser a UPA, as obras vão ser iniciadas nas próximas semanas. E vai poder atender todo o pessoal ali do Bosque das Árvores e também do bairro Santa Rita, né? E a gente vai continuar de olho aí na saúde do nosso município, né? É o que eu falo, não adianta prédio bonito se não tiver gente pra atender o nosso povo, tá? Olha, moradores do Jardim Dona Regina, zona leste do município, reclamam de buraco, de grande dimensão. Ela na rua desce o Betine, de novo, em frente ao número 593. Eles pedem providências. Essa água aí certamente é da chuva, é da chuva, né? Olha aí como é que fica essa cratera se formando ali na malha asfáltica. Eles já pediram aí pra que a prefeitura fosse até o local, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Esse buraco vem aumentando. Faz cerca de oito meses que tá aberto. Há oito meses? Caramba, rapaz. Oito meses um buraco desse aí é até perigoso, hein? Olha aí, cair dentro do poço. Olha a quantidade de água. Os moradores que passam por aí estão reclamando das condições da rua Décio Betine, de frente ali ao número 593, no Jardim Dona Regina. Atenção, Secretaria de Obras, hein? Vamos lá, dá assistência e atenção pros moradores lá do Dona Regina. Olha, prestação de serviço, vamos agora sair aqui da cidade, vamos pra área rural. Os moradores lá da área rural, é o Recreio Paraíso, também pedem providências quanto a manutenção das estradas do bairro. Olha aí, foi colocado ali um cascalho, hã? Foi colocado ali, ó, cruzamento das ruas Osório Gânio com a Pedro Orlando Fornel. Situação tá difícil, hein? Situação difícil ali, por quê, Nilson Araújo? Foi colocado o cascalho, né? A máquina passou lá, mas não adiantou muito não, viu? É, não adiantou nada, de nada adiantou. A manutenção, segundo eles, tem de ser com frequência, porque quando chega a época de chuvas, a situação piora. Aquela estrada ali, ela acaba ficando, é, ela desliza, né? E os veículos começam a patinar. Nós temos aqui os moradores, a Dona Maria falou comigo, é isso? A Dona Maria falou aqui com a nossa reportagem, não é o Nilson Araújo que fala, é o povo que fala aqui no Jornal da TV SB Notícias. Põe no ar aí, ó. A gente sempre comentou ali de fazer, tipo assim, por manilhas ali, pra que a água escorra por baixo e não danifica a estrada por cima, entendeu? Porque é sempre meu marido que tá lá arrumando pra poder passar, porque tem vez que se ele não arrumar, não dá pra passar. Até porque as aulas tá chegando aí, criança na escola, criança na creche, e aí a ajuda que vem pra arrumar a estrada será de bom agrado. Muito bem, tá aí a Dona Maria, a Dona Maria falou com a gente, é, já passaram por lá, já fizeram promessas, né? Olha, fizeram promessas até que iam trocar a lâmpada, iam colocar uma lâmpada lá nessa estrada e até hoje nada. E agora esse ano é ano de promessa, né? Cuidado aí com um tapinha nas costas, viu? Viu, Dona Maria? Viu, seu Zé? Muito cuidado aí, ó. Que agora essa época é a época que os fantasmas aparecem, né? A gente tem que ficar de olho. Olha, eu até ia comentar isso por esses dias e eu não poderia esquecer, deixar de aproveitar a oportunidade. Olha, o que tem, o que apareceu de Nilson Araújo, o que apareceu de repórter, está aparecendo de repórter ultimamente nas redes sociais, mostrando que tá no bairro tal, é, na rua tal, haha, iaiaei. É 2020, né? 2020 chegou. Olha, ó, Delice e Zidio, bom dia, Cristina Arruda, a Lia Vieira, Cida Oliveira, Adelina Pinheiro, a Jaqueline. Opa, a Jaqueline fala que aqui no Bosque das Árvores tá um matagal pra caramba. É, pessoal do Bosque das Árvores tá sofrendo aí, hein? nosso amigo Júlio Victorino é de lá, né? Ô, Júlio, você não vai ser pré-candidato a prefeito lá não, Júlio? Dá uma ajeitadinha lá, rapaz, ó. A Ana Paula Zanoli, Elsa Nune, da Silva. Um abraço pra vocês, o Celso Campos. Um forte abraço, hein? Um forte abraço. Quem sabe, quem sabe, nessas aparições A gente descobre aí o novo talento da rede social, da televisão brasileira Pode ser? Claro, por que não? Quem sabe eu tenho um sócio por aí? Quem sabe eu posso ter aí um irmão gêmeo? É, vai saber, o que tem de Araujinho aí Agora filmando e mostrando nas redes sociais Os caras estão de brincadeira Olha, hoje tem falta d'água aqui em Santa Bárbara do Oeste, é isso? Falta d'água, manutenção, pode deixar pelo menos 14 bairros sem água no dia de hoje Então vamos economizar, viu minha gente? Vamos economizar, porque essa é uma informação do DAE Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste Pessoal da Zona Leste, fiquem atentos, tá bom? Olha, Jardim Esmeralda, Cidade Nova, Europa A parte mais alta lá do Jardim Europa Jardim Jacira, Monte Líbano, Jardim Brasília Toda essa região do Dona Regina e também ali no loteamento industrial Antônio Zanaga Então, hoje pode faltar água nesses bairros aí Eu quero agradecer e mandar um abraço também Por Marcos Danilo, que é o assessor de imprensa do DAE aqui de Santa Bárbara do Oeste Sempre todas as demandas que a gente envia pra lá O pessoal tem nos atendido muito bem São as demandas não minhas, mas sim da população É o nosso povo que pede, tá bom? Já deu um recado aqui da Maria Lima O que que ela escreve aqui, ó? Bom dia, Nilson! Você disse que não adianta ter prédio bonito e não ter profissionais pra nos atender Pois é, é, eu digo, é... Pois bem, eu digo que não tem... Não adianta ter gentinhas pra nos atender Se eles pegam uma criança de 5 meses e apenas pra fazer uma coleta É... como é que é aqui? Uma coleta de sangue, é isso? E deixa a criança com os dois bracinhos todos cheios de hematomas Dê uma olhada no meu Facebook pra você ver a situação que deixaram o meu netinho Não basta ter gente pra nos atender Tem que ter profissionais capacitados E eu concordo com você, viu, Maria de Lima? Olha, tem um caso envolvendo a saúde Eu tô segurando essa comigo, olha Pra não falar que eu pego no pé Pra não falar que o Araújo pega no pé Tem um caso que envolve a saúde É... é... envolvendo uma moça Eu quero ver... Nisso, o que vai resultar esse problema que ela tá passando, viu, gente? E nós vamos levar no ar aqui nesse programa Pra nossa população ficar por dentro do que tá acontecendo na saúde Aqui do município de Santa Bárbara do Oeste, viu? O nosso objetivo, o nosso trabalho aqui É sempre tá do lado da população na parte mais fraca que é o povo, né? A massa popular aqui de Santa Bárbara do Oeste O nosso WhatsApp pra qualquer denúncia Você pode entrar em contato conosco É o 997-82-4426 Ótima terça-feira a todos Lembre-se Hoje tem sessão Da Câmara de Vereadores, hein? Fica de olho, meu povo Né? O nosso povo também São os melhores e maiores fiscalizadores Do seu bairro Da sua rua E lembre-se Mexeu com você, mexeu comigo Tchau, até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho